Salve, salve! Uma ótima tarde pra você, bom demais ter você aqui junto com a gente na hora do esporte. Depois de Rodrigo Nardelli, é hora de falar do peixe, até porque já está definido. O Santos vai enfrentar a Portuguesa de Desportes pelas quartas de final do Paulistão. E vai ser no próximo domingo, viu? Às 8h15 da noite na Vila Belmiro. E é pra lá que a gente vai com ele, o repórter Murilo Tauro, todo de vermelho hoje. Murilasso conta os detalhes pra gente dessa definição. É contigo, Murilão. Fala, Val. Boa tarde pra você e pra todos que estão acompanhando o Tribuna Esporte. Como você falou, ontem a Federação Paulista de Futebol definiu todos os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. E o Santos joga domingo aqui na Vila Belmiro, às 8h15 da noite. Um horário diferente pra domingo, mas é o que vai acontecer. 8h15 da noite e os ingressos começam a ser vendidos amanhã. A ideia da diretoria do Santos era mandar esse jogo contra a portuguesa de Desportes em São Paulo, na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. Só que São Paulo e Palmeiras jogarão em São Paulo, na cidade de São Paulo. E por isso, o Santos precisou vir até a Baixada jogar em Santos, como queria o técnico Fábio Carilli e os jogadores. A diretoria queria, por causa de renda, por causa de finanças, mandar o jogo em São Paulo pra ter uma arrecadação maior, um público maior. Como aconteceu no jogo no Morumbi, há três semanas atrás, mas isso não aconteceu. Carilli e os jogadores gostariam de jogar na Vila e vai prevalecer a vontade dos jogadores. Que treinaram hoje, às 10h da manhã, ontem também, às 10h da manhã, é a preparação do Santos pra enfrentar a portuguesa de Desportes. Domingo, 8h15 da noite, aqui na Vila Belmiro. Muito provavelmente com a volta do Juliano ao time. Se não for titular, deve entrar durante a partida e destaque também pro Otero. Otero fez um grande jogo no sábado. No momento é o queridinho da torcida aqui na Vila, viu, Val? Valeu, Murilão! Esse é Murilo Tauro, tá voando esse garoto nas informações. Um grande abraço, Murilo! Olha só, duas judocas da região brilharam na Europa. Pois é, Larissa Pimenta, de São Vicente... E aí, Larissa Pimenta, de São Vicente...